Música Aniversário do Freire, ele sempre montando esse esquema bacana pra gente Muita música, vários vídeos, todos os ritmos, foi demais, muito bom Então parabéns de coração, a Rádio Mixmania 100.com deseja tudo de bom E ano que vem a gente está de volta pra fazer o melhor, superamos Fui ali, camarada de coração, sempre juntos E olha, não abandona a gente não, queremos mais festa dessa Vem com a gente, é cheio de festa E olha, parceiro infinitamente unido com o Cheio de Festa Eu, DJ Chocolate, vamos junto, obrigado E aí a gente só tem que parabenizar, mano, pelo evento Parabenizar mais um ano de vida Você é um cara batalhador, guerreiro E é isso, mano, tamo junto até o fim, mano, tá ligado? Mais rap no sangue, menos sangue no rap, doido! Que nóis! Muito bem, amigos, estamos aqui na festa de aniversário do Freire Como vocês verem, está tudo lindo e maravilhoso Olha só, acompanhe! Só musicão, vários DJs tocando, tá certo? De nota, qual nota que você daria de 0 a 10? 10, 10, 10, 10, 10, 10 Valeu! É isso aí, 10! Vem comigo, vem, vamos lá! Bora onde? Para no ar! Valeu! Que nota você daria para a festa de 0 a 10? 0 a 10? 11! É nóis! É nóis! Sempre juntos! Eu sou o Flashback Sobradinho Mas eu estou todos dançando aqui com a galera Dançando e curtindo Muito bem! Isso é, Claudinha! Puntes! Quer falar também? Que a festa está maravilhosa, está muito linda Faltam duas horas para terminar E a galera está agitada, está super animada Está lindo! Continuando aí, vou chegar no aniversariante aqui Chegar no aniversariante! Freire, está gostando? Boa, bom demais a presença aqui da galera Gente, eu só tenho que agradecer Essa festa é nossa, Monster Gen Estamos juntos! Muito bem! A gente gostaria de parabenizar você Feliz aniversário, parabéns à festa Está nota 10 E eu estou perguntando aí para o pessoal Para os convidados Que nota eles dariam para a festa de 0 a 10? E tudo está 10, cara! Ou seja, está tudo 10 aqui! Eu acho que o pessoal está mentindo Mas um dia a gente chega lá no 10 Então, gente, essa festa é para todo o povo de Brasília Que gosta de Black Music Estamos juntos! E vou continuar até quando eu puder Lutando pela Black Music em Brasília Estamos juntos! Parabéns! A festa é muito bem organizada Está certo? E agora, a pergunta De 0 a 10 Qual a nota que você daria para a festa? Antes disso não Aí, 4! Valeu! É o Freire, o aniversário antes do dia! É ele, está certo? Vamos lá então! Está bom? Cheio de festa! Daqui a pouquinho a gente volta com mais matéria para vocês aqui Do aniversário do Freire Aqui no Clube da KF Segue com você! Estamos juntos! E misturados! Vem comigo! Vem comigo que agora Nós vamos ver como é que a galera está saboreando o caldo É o caldo aqui Na festa do Freire Vamos lá! Vem, vem, vem! E você, está querendo o caldo? É bom, é bom O caldinho é bom, né? Está aí! Todo mundo querendo o sabor Quer saborear o caldo? Com certeza! Filma de Celândia Mas é isso aí! E o caldo? Está vazio! Está vazio! Mas daqui a pouquinho vai encher, viu? Daqui a pouquinho vai encher o caldo Estão gostando da festa, casal? É! Vamos estar aqui todo ano, se Deus quiser É uma festa muito boa Estão de parabéns! De 0 a 10, qual a nota? 10 e meio! 10! 10 e meio! Seu nome? Alípio! E o seu? Israel! De onde? Brasilinha, Goiás! Brasilinha! Então, ou seja, tem gente de todo lugar Do Distrito Federal Do entorno Enfim, todos vieram prestigiar o Freire Né? Que está fazendo aniversário Monster Jam 2017 Sou aqui no Jane Festa! Pô, o caldo dessa magnitude aqui é tudo de bom, cara A festa está do baralho! Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto